Estou aqui fazendo a entrega do brinde do canal de frente com a Ana Maria, conforme a gente prometeu que faria a entrega. É um brinde que foi doado por Neide Contabilidade, seu escritório fica na Manel Gorbo, em Afogada Angazeira. E a sorteada do brinde que Neide fez a doação foi Edilma Festas. E a gente está aqui fazendo a entrega e pedindo também às pessoas, né, quando for fazer uma festa, doces e salgados, contrate aqui a nossa amiga Edilma Festas, que você não vai se arrepender. Você vai receber lá a sua festa na caixa e fazer a surpresa para quem você ama, né Edilma? Isso mesmo. Fazer a entrega aqui, Edilma, se quiser abrir para a gente criar e ver. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir sim. Enquanto isso, a gente pede que você não perca tempo, vai lá no canal de frente com a Ana Maria, se inscreve, deixa o teu comentário, que você poderá ser o próximo sorteado do nosso canal. Sem contar que o canal é muito bom, retrata coisas das nossas idades, né? Exatamente. Inclusive a live de hoje, né? A gente estaria assistindo. A live de hoje é com o Claudinho Kennedy, é outro desbravador também, que está correndo o mundo aí com o seu bike, né? Vai estar contando sua história para nós através da live. Semana passada a gente conheceu a história de Mateus. Teu primo é Edilma? É, meu primo. Mateus? Tem Demônica. É primo seu? É primo. Ela é sobrinha do meu marido. É, é sobrinha. Olha, e a gente vai descobrindo, né? Então a história de Mateus, muito bonita, ele contou sábado para o canal de frente com a Ana Maria. E hoje a gente está aqui fazendo a entrega do brinde. É um creme, né? É uma loçana. Deve ser cheirosa. Ah, com certeza. Fica cheirosinha. Dá aqui um brinde de Edilma. E continue Edilma acompanhando nossos trabalhos. Já estarei lá, prestigiando sempre. Deixe seu comentário. Quem sabe das próximas vezes você não será sorteada novamente. Não, mas mesmo que não for já, está valendo. O que é que você acha do canal? Deve continuar. Deve, com certeza. E eu estou gostando. Trazendo as histórias, nossa cultura. Logo, logo vai contar a minha. Se Deus quiser, eu vou crescer aí na minha festa na gasta. E a gente está lá no programa, né? Você já cresceu. Porque a partir do momento que a gente nasce, que recebe a vida, a gente já é grande. É mesmo? E em breve, nós estaremos fazendo a live com a Edilma Festas. Para ela contar a história dela. Mostrar o produto dela. Porque o canal é para isso. É para a gente descobrir as pessoas que têm história para contar. E a Edilma, em breve, estará conosco de frente com a Ana Maria, né Edilma? Se Deus quiser. Muito obrigada, viu, por acompanhar nosso trabalho. E que Deus abençoe. Amém. A senhora também.